Hey Nubis! Eu sou Maurício Nuclon. Eu sou a Tia Lu. E você está no canal Família Nubis! Tia, um jogo que eu gosto muito. É mesmo, é? E que todo mundo gosta. Eu tenho certeza que todo mundo gosta, tia. Mas a gente não joga tanto, não joga tanto, mas hoje a gente vai jogar, tia. Que é o Sobreviva ao Killer, tia. Lembrando, se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve e ativa o sininho de notificações para não perder os próximos vídeos. Já aproveita também e deixa um novo like para a gente saber que vocês gostaram e continuar com o vídeo de homólogos. Simbora para o jogo, tia. Tia, qual o próximo mapa? Academia de Guerra do Gary. Vamos lá, vamos lá. Sustos, tia. Eu quero ver se você é boa, tia. Quero ver se você continua boa. Da última vez você foi melhor que eu, hein, tia. É verdade. Vamos lá, vamos lá. E agora, quem será que vai ser o Killer, tia? Quem será o Killer? Tomara, tia. Ou você ou eu, tia. O Pedro Sonic, tia. É o Pedro Sonic. Vamos lá. O Pedro Sonic é o assassino, tia. Ele tá sangue nos olhos, tia. Ele tá sangue nos olhos. Ele tá sangue nos olhos, tia. É, eu então. Eu tenho medo dessa máscara, viu, tia? Eu também, né? Vamos lá. Vamos lá. Vamos embora, tia. Vamos embora. Vamos lá. Peguei um negócio. Peguei um... Não, não peguei um troféu, não. Aí. Cuidado. Por que que eu não passo aqui? Por que que eu não passo, tia? No peguei. Aí eu passei. O assassino chegou, tia. O assassino chegou, tia. Ai, 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 ai. Cuidado, tia. Agora é só cuidado. Agora é ele. Agora é ele. Agora é ele. Pegou você? Pegou você? O Pedro não pode me ver. Ele te pegou, tia. Pegou, tio. Eu vou tentar te ajudar, tia. Eu vou tentar te ajudar. Ah, Pedro. Eu vou tentar te ajudar. Ele vai ficar perto de mim, porque ele sabe que alguém vai vir. Ah, eu não acredito. É amiga. Amiga. Ela salvou você, tia. Obrigada, amiga. Ela salvou você. Ai, mas eu me lembro mais dela. Mas aonde tá os negócios que eu abri, tia? Gente, por favor, Pedro. Eu tenho que abrir os canos, tia. Os canos. Ai, olha isso. Eu li várias coisas, hein. Mas, Pedro. Aqui eu já vim, aqui eu já vim. Ai, ele tá escondido. Cadê a saída? Vai, tia. Vai, tia. Eu não acho a saída, tia. Oi, Pedro, não. Eu tô indo, eu tô indo, eu tô indo, tia. Ele tá atrás de mim. Eu tô indo pra te ajudar, tia. Eu tô indo pra te ajudar. Ele sabe que alguém... Ó, ó, ó. Eu vou te ajudar por trás da parede, tia. Ah, isso. Eu tô aqui no cantinho. Ai, você tá lá embaixo, tia. É, tio. Ai, Pedro. Você tá lá embaixo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá ajudar, tia. Vamos lá ajudar, tia. Vamos lá ajudar, tia. Morreu, tia, já. Não acredito, tia. Pedro, ele é danado, tia. Não acredito, tia. Tia, agora. Ó, ó, ó. Isso. Pega tudo que você acha na frente, tia. Tia, eu vou tentar ajudar o pandinho aqui, ó. Vou tentar ajudar. Aê, tia. Consegui. Conseguimos. Conseguimos. Vambora. Vambora, pandinho. Vambora. Vai, tia. Vai, tia. Me acompanha aqui, tia. Estou acompanhando. Me acompanha aqui. O Pedro tá tentando me pegar, tia. Estou acompanhando, tia. Eu tô acompanhando, tia. Ih, tia. Ele vai vir me pegar. Ai, ai. Toma. Não me pegou, tia. Conseguiu, conseguiu. Não me pegou, tia. Ele tá vindo, tia. Ele tá vindo. Ele tá vindo. Gente, não, não, não. Ele tá vindo, tia. Ele tá vindo. Mas, gente, eu já morri. Eu vou tentar ajudar. Vou tentar ajudar os pandinhas, tia. Eu já morri. Tá difícil, viu, tia. Tá difícil, viu. Tá. Os pandinhas estão muito ruins, tia. Ai. Ui, ui, ui. Ó, energy core. Tia, agora... Sim, ele não tá. Ó, cuidado. Não, pandinha. Fica parada. Eu vou tentar, tia. Eu vou tentar. Vou tentar ajudar o pandinha. Ó, ó. Só na observância. Ó, 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 ó. Ó, ó. Sai fora, Pedro. Sai fora, Pedro. Sai fora, sai fora, sai fora. Isso, 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 isso. Aí, ajudei a pandinha, tia. Ajudei a pandinha. Ai, gente. Ajudei a pandinha, tia. Ajudi a... Ai, tia. Ele me pegou. Ele me pegou, tia. Mas vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Eu vou levantar, tia. Eu vou levantar. Eu vou levantar e vou ajudar. Isso, isso. Escapou. Aí, agora. 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 Ai, tio. Ó. Ele tá só na... Esconde, tio. Ó. Isso, cuidado. Aí, aqui, tia. Aqui, ó. Aí, 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 aí. Ai, tio, corre. Ajudei, ajudei, ajudei. Ajudei, ajudei. Quase, quase, tia. Quase que eu ajudei a outra. Quase que eu ajudei a outra, tia. Vai, tio. Quase, quase, quase. Quase é cantoso. Cuidado, tio. Agora eu já ajudei a outra, tia. Escapou. Ajudei, tia. Ajudei, tia. Tá aqui na quadra. Mas ele vai vir me pegar, tia. Quer ver, ó. Ai, ai, que pariu, tia. Ó, 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 ó. Ó ele, ó. Ó ele. Ó ele, tia. Ó ele, ó. Tá deixando ele tonto, tio? Tô deixando ele tonto, tia. Tô deixando ele tonto, tia. Tô deixando ele tonto. Ah, tá. Me pegou, tia. Me pegou. Deixa eu ver. Deixa eu ver se tem alguém pra eu ajudar e me ajudar, né, tia. Ai, todo mundo morreu, tia. Todo mundo morreu, tia. Todo mundo morreu. Todo mundo morreu. Olha lá. Tem um pandinha pedindo ajuda. Aqui, 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 aqui. Aqui, um pandinha ajudando o outro. Ai, cuidado, tio. Aí, vai, 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 vai. Ai, vamos. As portas se abrem em dez segundos, tia. Dez segundos, tio. Dez segundos. Vai dar tempo, vai dar tempo. Cuidado, tio, cuidado. Ai, ai, ai. Agora eu tô correndo, tia. Agora eu tô correndo como quem não quer. A vida tá mais difícil, tia. Tá difícil, tio. Tá muito difícil. A vida tá difícil pra mim, tia. Ai, meu Deus do céu. Agora eu vou pro outro lado, tia. Eu vou ter que sair, tia. Eu vou ter que sair, tia. Eu vou ter que sair. Eu vou ter que sair. Direita, direita, direita. Ai, não, 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 não. Não, 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 não. Poxa vida, tia. Será que dá pra comprar alguma coisa, tia? Tem dinheiro. Fatiado laranja. Deixa eu ver. Aqui, ó. Ah, tia. Aqui dá pra comprar coisas. Tá vendo, ó. E quando eu for, eu vou ser esse aqui, ó. O Slender. 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 Tia, será que dá pra comprar alguma coisa pra ser melhor? Hum? Pra ficar mais forte? Hum. Acho que não, hein, tia. Mas por quê? Assassino é assassino, tia. É, tia. Quem... O Pedro pegou todo mundo? Pegou. Parabéns, Pedro. Parabéns, Pedro. Você foi demais, hein. Deixa eu ver, deixa eu ver. Vai chegar. Vai chegar. Eu vou pegar ele. Na próxima eu pego ele, tia. Não, o Fábio fugiu. Não pegou todo mundo, não, tia. Não pegou todo mundo. Porque fugiu... O Gabizinho fugiu também, entendeu? Mas ele foi muito bem. Parabéns, Pedro. Você foi muito bem. Muito bem. Vamos pra mais uma, tia. Mais uma rodada. Mais uma rodada. Mais uma rodada. Mais uma rodada. Shadow, tia. Shadow, tia. Beijo. Beijo. Vamos lá, tia. Três. Dois. Um. Vamos escolher, tia. Vamos escolher qual? Circo, circo. Circo macabro, tia. Circo macabro. Circo. Aí, escolheu circo macabro? Escolhendo. Tá escolhido, tia? Tá escolhido? Tá escolhido. Ó a fotinho, ó a fotinho. Fotinho, fotinho. Fotinho. Aí. Foi, tia. Circo macabro. Quem será o murder, tia? Quem será o murder? Eu tô apreensivo, tia. Meu, meu. Vai ser você, tia. Vai ser você. Vai ser você, tia. Dessa vez, vai ser você. Pedro, issoou aqui de novo, tia. Pedro. De novo. De novo, tia. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Mas Circo, será que tem esconderijo? Eu acho, tia. Eu acho, tia. Pedro. Eu acho que ele tá comprando, hein, tia. Ele tá comprando, hein, tia. Danadinho. Danadinho, hein. Danadinho. Mas pode fazer isso, tia. É? É. Pode fazer isso. Eu não sei, tia. Eu... Ó. Não dá pra pegar o carro, tia. Tia, eu tô subindo num lugar que eu acho que ele nunca vai me ver, tia. O assassino chegou, tia. E daqui só tem um lugar pra eu ir pular, tia. E eu acho que se pular eu morro. Entendeu? Então não vai dar, tia. Não vai dar pra ficar aqui. Vambora, tia. Vambora. Vambora. É, porque tem bastante lugar pra se esconder, né, tia. E, tia? Alguém foi pego, tia. Alguém foi pego, tia. Alguém foi pego. Alguém foi pego. Ó lá, ó, ó. Eu vou descer, tia. Eu vou descer pra ajudar os pandinhas. Tia, eu tô escando o palco. Nossa, tia. Você tá muito alta. Meu Deus, tia. Ó. Tem dois pandinhas pra chocar e tem um computador. Tem computador pra descompactar, tia? Não. Tem um pra pegar mesmo. Aí. Aí, tia. Vamos lá, vamos lá. Vamos ajudar os pandas, tia. Vamos ajudar os pandas. Tia, ajudando. É o Pedro Sonic, tia. E, ó, vou falar pra você que a gente vai pegar, vai conseguir salvar, tia. Sabe por quê, tia? Tá vermelho, tia. Ah, tia. Eu fiquei travado ali, tia. Eu fiquei travado, tia. Eu fiquei travado. Aí, aí, aí. A pandinha vai ajudar. A pandinha vai ajudar, tia. Eu vou lá, tia. Eu vou lá. Eu vou lá ajudar o outro pandinha que tá ali, ó. Aí, aí. Aí, vem cá, pandinha. Eu tô te ajudando, tô te ajudando. Aí, aí. Dez. Vai, 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 vai. Nossa, pandinha. Tá tudo machucada, tia. O que é isso? Não, tia. Dinheiros, tia. Dinheiros. Dinheiros. Eu não posso. Ó, eu vou ficar aqui, tia. Eu acho que eu vou me esconder dessa vez, tia. Eu tô escondida. Eu vou me esconder dessa vez. Eu não vou nem ficar... Eu não vou ficar nem muito aparente, tia. Minha tela não tá nem perdida. Deixa eu ver. Ó. Tô eu e outra pandinha aqui, tia. Eu tô em cima do meu. Tô eu e outra pandinha. Tadinha da pandinha. Ó. Ih, tia. Ó lá. Foi pego mais um, tia. Foi pego mais um. E a porta só abre com um minuto, tia. É? Isso é o triste, tia. Tem que esperar até um minuto, tia. Tem que esperar até um minuto, tia. Mochila tá cheia. Tia, eu vou tentar achá-la. Vou tentar pegar o pandinha, tia. Vou tentar ajudar o pandinha. Ah, a bateria. Essa bateria aqui eu peguei. Ai, que susto. Ó. Ó. Vamos ver, vamos ver. Tem que ajudar o pandinha, tia. Tem que ajudar o pandinha. Aí eu não vou sair daqui. A mochila tá cheia, tia. Eu vou tentar ajudar. Eu vou tentar ajudar. Eu vou tentar ajudar. Ó, ó, ó. Ó, tia. Tem dois pandinhas. Tem dois pandinhas ali, ó. Tem dois pandinhas, tia. Eu vou tentar ajudar. Vou tentar ajudar. Ó, ó. Já tô ajudando, tia. Já tô ajudando. Já tô ajudando. Já tô ajudando, tia. Tô ajudando. Dessa vez ele não vai me pegar não, tia. Dessa vez ele não vai me pegar não. Isso, tia. Ó. Aí. Aí. Vem pra cá. Vem pra cá. Ah, ele pegou de novo, tia. Meu Deus do céu. E aí Pedro sai de mim moleque sai de mim moleque sai de mim aí me ajuda me ajuda me ajuda aí aí me ajudou me ajudou tia eu tô correndo mais rápido que eu posso eu tô tia eu tô ele vai só vindo atrás de mim tia tá só vindo atrás de mim tia ó ó ó ó ele tá vindo atrás de mim tia sai fora pedro sai fora tia ai meu deus do céu pedro maluco tia pedro maluco tia vou olhar tia eu vou olhar tia isso fica aí não vai não tia não vai não se ele chegar perto de você eu vou falar tia se eu você ficar descolgido tia se eu se ele for da próxima vez tia é porque ele tá comprando O que vem? Olha lá olha lá ele vai atrás de outro pandinha cia ele vai atrás tia não 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 pega não Pedro não pega não Pedro sai fora Pedro sai fora Pedro ai Pedro meu Deus deixa eu ver os outros pandinhas Tia, dá uma olhada. Aqui, ó, ela tá ajudando, tia. Tá ajudando. O Fábio tá ajudando, tia. Tia, mas ele não pode chegar perto de mim. Então, mas ele me pegou, tia. Ah, ele não pode chegar perto de mim? Ó você lá em cima, tia. Ó você lá em cima. Ah, uma bandinha são. Abriu a porta, tia. Vai pra porta. Vai pra porta. No verde, tia. No verde. No verde. Isso. Eu vou te acompanhar, tia. Eu vou te acompanhar. Vai pro verde, tia. Isso, tia. Vai embora. Vai embora. Foi. Não para, não, tia. Não para não Não para não Tá certo tio Vai embora Isso tia Vai fugir Ali a porta Não te pegou Não te pegou Ae tia Parabéns tia Você foi muito boa nessa Você foi muito boa Parabéns mesmo Tia o Pedro ganhou Tia parabéns todo Ae tia Olha com as espadinhas Vou tirar uma foto Fotinho Ae tia Mais uma partida Mais uma partida Zona de skate Zona de skate eu vou me dar bem Eu vou me dar bem Se tiver que andar de skate Eu vou bem Vamos lá tia Todo mundo está votando nesse mapa Vamos ver Vamos ver se o Pedro tem o poder O poder do Roblox mesmo Tia Vamos ver Vamos ver Vamos ver se Olha lá Você tia É você tia É você Então tia Eu vou fugir de você tia Tia Pega tia Pega geral Pega geral Não dá bobeira não Hein tia Eu vou Vai Eu já vou fugir Eu já vou mesmo Tem faca tia Tem faca Tem faca Mas aí você ainda não apareceu na tela Tia Você ainda não apareceu na tela Eu já peguei um negócio aqui de energia tia O assassino chegou tia É você tia Fugo do lago tia Fugo do lago Vai tia Vai Isso Vai atrás tia Vai atrás Para pegar as pandinhas tia Vai Só me pega Vai Vai Pegou tia Toma Eu vou tentar ajudar a pandinha tia Eu vou tentar ajudar a pandinha Eu vou tentar ajudar a pandinha tia Olha É um nevoeiro tia É um nevoeiro tia Cadê Ah tia Sai fora tia Sai fora tia Sai fora tia Sai fora Sai fora Não tia Sai fora Sai fora Vou me esconder aqui no armário Vou me esconder no armário Não adianta tia Dessa vez você não vai me pegar não Viu tia Dessa vez você não vai me pegar não Nossa tia Aqui é uma balada Não sei tia Não sei tia Toma Pegou mais um Pegou mais um tia Não eu tenho que ajudar os pandinhas tia Eu tenho que ajudar Eu tenho que ajudar os pandinhas tia Eu tenho que ajudar Eu não posso ficar sem ajudar os pandinhas Porque Ai tia Eu acho que a pandinha vai morrer tia Toma Eu acho que os pandinhos vão morrer ali Calma 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 Eu tô chegando Eu tô chegando Eu tô chegando aí, eu tô chegando aí Só na... Ai, meu Deus do céu, tia Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, meu Deus O Pedro mudou de roupa? O Pedro mudou de roupa, tia Como assim? Como assim, tia? Salvamos pandinhas Salvamos pandinhas? Salvamos, tia, salvamos Quase que você me pega, tia Quase que você me pega, tia Não, tia Tem que pegar, tem que pegar Não pode parar, não, tia Não pode parar, não Quase que você me pegou, tia Quase, hein? Quase Tia, você não pegou mais ninguém? Peguei Quem que você pegou, tia? Ai, meu Deus do céu Não, me ajude Pronto, salvamos, tia Me salvar Me salvar Não pode me proteger, não, tia Tem que pegar, tia Tem que pegar Tem que pegar Quase que é o Pedro? Quase que é o Pedro? O Pedro está escondido em armário, tia O Pedro está escondido em armário Eu vou falar para você onde que o Pedro está, tia O Pedro, tia Ele está escondido Tá, né? Ele é... Ele se esconde, tia Ele se esconde O que é esse aqui? Opa, opa Quem é? Você? Opa Não, não era eu não Olha aí o Pedro aqui, ó Olha o Pedro aqui, ó Vai, tia Vai, tia Corre atrás dele, tia Eu quero pegar o Pedro 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 Eu vi que ficou tudo vermelho aqui Meu Deus, tia, você está muito boa, hein Você está indo muito bem, tia Você está indo muito bem, tia Aê, aê Salveu umas paldinhas As paldinhas, tia Agora não tem como eu salvar o Pedro Salveu umas paldinhas, tia Aí Eu estou escondido Nossa, que legal, né? Eu estou escondido, tia O que é o Pedro? O legal é que está todo mundo no mesmo lugar, entendeu, tia? Está todo mundo tentando se salvar Pedro, você matou 55 vezes Meu Deus Ai, 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 ai A tia está atrás A tia está atrás Você vai pegar o Pedro? Meu Deus Vai Quero me vingar Aê, tia Vinganzista Nem me viu, tia Nem me viu Vinganzista Nem me viu, tia Eu passei Ai, ai, ai Eu vi, eu vi a ponta Ai, o que é isso aqui? Ai, meu Deus Vai pegar o Pedro Pegou Pegou? Pegou? Ah, era eu, tia Lupi Era eu, tia Eu não vi Meu Deus Aê, as paldinhas me ajudaram, tia Ai, eu não vi Abriu a porta Abriu a porta A porta se abriu, tia A porta se abriu Eu vou embora Eu não vou ficar não, hein, tia Não vou ficar não Ai, ai, ai A tia passou por mim A tia passou por mim Não, meu Deus do céu Meu Deus Meu Deus Meu Deus Ai, ai Gente, eu não sei Ai, ai E aqui não tem porta Ai, não tem porta Aqui não tem porta Aqui? Meu Deus É aqui É aqui É aqui Toma Você pegou a Marialvis, tia Vamos, vamos, vamos Eu tô indo embora, tia Tem um louco e panguinho indo embora, tia Ah, o Pedro fugiu Ai, ai Fugi, tia Fugi, tia Fugi, tia Fugi, tia Eu só fui Nenhum sobrevivente restante, tia Você, mas você foi muito bem, tia Você foi muito bem Parabéns, tia Parabéns Eu cortei a lua de todo mundo Verdade, tia E parabéns para todos os expandidos Que conseguiram fugir, né, tia Conseguiram Eu amo esse jogo, hein, tia Eu amo Merece nota 10, tia Nota 10 Lembrando Se você ainda é inscrito no canal Já se inscreve E ativa o sininho de notificações Para não perder os próximos vídeos Já aproveita também E deixa o meu like Para a gente saber Que vocês gostaram E continuar produzindo vídeos robóticos Um super beijo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo